Fala agricultores, vocês estão bons aí? Pessoal, você sempre quis ter uma planta, você tem sementes aí dessa planta, mas você planta sementes e elas nunca vão para frente? Hoje os seus problemas acabaram. Seja bem-vindo ao Jardim na Laje, eu sou Everton Ramos, agricultor urbano, tenho esse jardim aqui na Laje da minha casa e eu quero te ensinar a técnica. É a técnica para você plantar sementes e ter bastante resultado. 90% de certeza que vai dar certo. Há um mês atrás eu gravei esse vídeo aí que está aparecendo na tela para vocês, onde eu plantava e mostrava sementes de banana selvagem e de maracujá negro, ensinando essa técnica. Assim que acabar esse vídeo, você vai lá, vai lá dar uma olhadinha, porque está bem legal também. E aí pessoal, claro que surge a dúvida, porque tem muita coisa na internet hoje que não é verdade, tá? O pessoal fala muita coisa que é só para ter aquele clique, só para ter visualização. Mas aqui não, aqui a gente faz e prova. Isso nem essa técnica aí para vocês. E olha pessoal, quero mostrar os resultados, beleza? Bom, vamos lá. Como está naquele vídeo, eu ensinei vocês a colocar as suas estufas, as suas mini estufas caseiras, num lugar mais protegido do sol, tá? E o meu ficou aqui, ó. Estão aqui. Pessoal, daqui vocês já conseguem ver algumas folhinhas, né? Então, ó, deu super certo, beleza? Mas vamos abrir aqui alguns e mostrar para vocês. Bom pessoal, está aqui, ó. Vou tirar um rolinho aqui, beleza? Com um saquinho, apenas isso. Outra coisa, você não precisa se preocupar em regar. Você não precisa se preocupar com nada disso, pessoal. Aqui ele já é um sisteminha que você faz, que é autossuficiente, tá? E aí eu vou pegar aqui, ó, com cuidado e está aqui, ó. Mudas de maracujá negro, que deu super certo aqui, ó. Num rolinho de papel higiênico ou de papel toalha, não importa. E olha só, ó que belezinha. Uma dica excelente para você poder plantar aí sementes e ter resultados, tá? Chega de não ter resultado com sementes. Aqui já está pronto para a gente plantar no vaso. Eu também vou plantar no vaso e ensinar para vocês. Vamos ver outro? Aqui tem outro, tá? Vou abrir aqui o saquinho. É bem simples, pessoal. É só você dar um nó aqui no saquinho e acabou. Ela vai dar certo, vai para frente. E você não, além de você não ter perca, né? Você, de sementes, você consegue depois usar o próprio rolinho para plantar, já que é um material biodegradável. Ó. Vou abrir aqui com cuidado. Com carinho. E olha aqui, ó. Mais sementes, ó. Mais sementes não, mais mudas, né? Olha só que beleza. Dá uma belezinha, hein? Ó. E tem bastante, viu? Olha só que bonita. Bastante vigorosa, viu? Bem vigorosa. Vamos abrir agora uma ali de banana. Pessoal, dica. A gente vai retirar aqui da estufa. Vai fazer o plantio. E você, toma cuidado com a sua mudinha. Ela está bem nova, tá? Não deixe ela muito exposta no sol, tá? Assim que você fizer a plantio, mantém ela em um lugar protegido ainda do sol. Beleza? Ó. Aqui, ó. É uma muda de banana selvagem. A gente plantou por semente. E aqui mais maracujá negro, ó. Olha que maravilha. Que beleza, né? E para mostrar a realidade para vocês, eu vou mostrar aquele que infelizmente não deu certo, tá? A gente vai mostrar tudo aqui. A gente não mostra só aquilo que a gente teve sucesso, não. Mostrar o que só tem sucesso é fácil. Mas teve um aqui, ó. Estou tirando aqui do saquinho que infelizmente não foi, ó. Tem uma mudinha aqui, mas não é do maracujá. Tá, ó. Esse aqui não deu certo. E está tudo bem. A gente plantou quatro. A gente fez quatro berçários. Três foi para frente. Um não foi. Excelente. É isso aí. Beleza? Bom, agora vamos plantar. Vamos plantar essas mudas aqui. E esperar elas crescerem ainda mais. Vamos fazê-las desenvolver. Bom, pessoal. Já preparei aqui, ó. Um vaso, tá? Ainda não é o vaso definitivo. É um vaso onde a gente vai desenvolver essas mudinhas, tá? Vamos desenvolver elas bem. É... Tirar aqui uns galinhos um pouco maiores. Para não atrapalhar o desenvolvimento delas. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. O nosso berçário, tá? Aqui, ó. Com as nossas mudas. Vou abrir um berço aqui na terra. E vou colocar aqui, ó. Diretamente o papel higiênico, ó. O rolinho de papel higiênico. Beleza, ó. É só. Vim colocar, acomodar ele aqui. E fechar, tá? Tá aqui um. O outro, vamos fazer diferente? Vamos retirar o papel? Ó. Você pode fazer dos dois jeitos, tá? Tô mostrando aqui. Ó. Vamos retirar. Sem... É... Não desfazendo o torrão, tá? Ó. O torrão principal tá aqui. Vou abrir... O suficiente pro torrão, ó. E... Vamos colocar. Qual vai ser a diferença dessa pra essa? Essa daqui, as saídas vão conseguir sair mais rápido, tá? E aí... É... Ela vai conseguir... É... Ter um desenvolvimento, assim, um pouquinho mais rápido que a outra. Beleza? Abrindo aqui o terceiro berço. Vamos retirar desse também. E aí depois eu mostro pra vocês, tá? Percebe que desde o dia que eu montei até agora, ele tá bem... Bem molhadinho ainda. A estufa serve pra isso. Tá? Manter essa semente bem úmida. Essas mudinhas bem úmidas. E aí, pessoal? Tá feito. Tá feito aqui o nosso plantio. É... Eu te ensinei a fazer a estufa. E tô mostrando aqui com os resultados, tá? Não esquece depois de molhar aqui. E manter ela num lugar protegido ainda do sol, tá? Até ela começar a se desenvolver bem. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Que Deus abençoe você e sua vida grandemente. Que depois você tenha várias plantas aí que você plantou desde a semente. E a gente se vê em mais um vídeo aqui no Jardim na Laje. Um grande abraço a todos vocês. E tchau! Tchau! Obrigado.